Durante a posse da nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o presidente da Confederação Nacional da Indústria destacou a participação do setor na economia brasileira, que representa 21% do produto interno bruto e emprega mais de 9 milhões de pessoas. Ele lembrou algumas ações do governo federal para a retomada do crescimento do setor. Depois de muitos anos de luta, vimos ser sancionada, por vossa excelência, a legislação que regulamentou a terceirização. Além disso, a reforma trabalhista foi uma conquista realmente fundamental, que modernizou uma legislação ultrapassada em vigência há mais de 70 anos e foi um passo decisivo para tornar a economia brasileira mais competitiva. A FIEB representa o setor no Estado e comemora, além da posse, 70 anos de existência. A cerimônia também marcou o lançamento de uma agenda para fomentar a indústria 4.0 no Estado e aumentar a competitividade. O objetivo é implementar inovações tecnológicas em automação, controle e tecnologia da informação nos processos industriais empreendidos na Bahia. Temos que pensar no futuro, porque se nós não pensarmos no futuro, nós não conseguimos planejar, não conseguimos traçar ações nem metas para podermos chegar a esse momento, mesmo ainda que a nossa indústria precise de bons mais olhos. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços destacou a importância da indústria automobilística do Estado e a relevância do investimento em tecnologia. Nesse contexto, o governo federal busca reorganizar o seu sistema produtivo, reformulando e expandindo programas de fomento ao desenvolvimento industrial. E o presidente Michel Temer ressaltou a importância do diálogo entre o setor público e privado para o crescimento da economia. Além disso, Temer explicou a importância de ter um olhar diferenciado para as regiões, como o Nordeste, para garantir o desenvolvimento de todo o país. Muitas vezes as condições econômicas dos Estados são diversas. E outro princípio constitucional é o princípio da igualdade. Você tem que tratar igualmente a todos. Mas é interessante o princípio da igualdade, ele leva em conta, para que haja uma diferenciação nessa igualdade, uma correlação lógica entre, muitas vezes, a discriminação ou a diferenciação com a discriminação ou a diferença feita. Não foi sem razão que lá em Pernambuco eu registrei que o sistema automotivo especial para o Nordeste, que vai se vencer logo mais, será por mim prorrogado por mais cinco anos.